E na aula de hoje vamos aprender a fazer o planeta B612 do Pequeno Príncipe. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Almir Nascimento e hoje em dia de vídeo novo aqui no canal. Antes de mais nada, se você é novo, já se inscreve no canal, tá? Não deixa de se inscrever, deixa o like aí no vídeo, deixa nos comentários dicas e sugestões para os próximos vídeos. Eu sempre repito isso porque é muito importante isso para mim, gente. Vocês sabem que o canal precisa desse apoio de vocês, então eu tenho que estar sempre aqui lembrando para vocês deixarem o like aí, então deixa bastante like nesse vídeo, tá bom? E eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou a gente aqui pela marca de 40k de seguidores que nós alcançamos aqui no canal. Isso mesmo, gente, chegamos a 40k. Eu agradeço demais a vocês que estão aqui comigo, tá? Vocês que acompanham aí todos os vídeos, vocês que deixam seu feedback aí, vocês que deixam sempre o like no vídeo, isso é muito importante, como eu sempre falo. E como sempre, né, eu vou trazer uma aula especial. Quem sabe essa semana ainda não sai essa aula especial, até porque eu acho que eu vou dividir ela em duas partes. E a aula que eu vou trazer para vocês, nosso especial de 40k, vai ser Mickey e Minnie, gente, que são com certeza as peças que vocês mais me pedem. E é uma peça que eu nunca trouxe aqui no canal, tá? Aguardem aí que em breve eu vou estar soltando o vídeo aqui no canal. Então, se você ainda não ativou o sininho, a hora é essa. Ativa o sininho aí para você, sempre que a gente postar um vídeo, você receber aí as notificações. E na nossa aula de hoje, nós vamos ter, como prometido, a aula do nosso planeta B612, que é o planetinha lá do pequeno príncipe, né, que eu ensinei na aula passada. Que foi essa pecinha aqui, né? Eu, na aula do planeta, eu fiz ele um pouco maior, tá? Mas vocês podem adaptar aí, fazer o tamanho que vocês quiserem. Dá para vocês adaptarem aí também para fazer Lua, né? Para o tema que está sendo muito pedido aí, que é o tema Galáxia, né, Universo, que tem os astronautas e tal. O pessoal está pedindo muito o orçamento desse tema. E dá para você adaptar aí e fazer também, colocar o astronauta aqui em cima, fica bem legal também. Bom, então é isso. Chega de delongas e vamos do passo a passo. Esse planeta eu decidi fazer ele com uma bola de isopor de 100 milímetros, tá? A gente vai passar cola, cola branca, em toda a extensão dessa bola de isopor. A gente vai esfrega bem aqui usando a mão. Se você preferir, pode usar também um pincel, né, um pincel grande para espalhar a cola. Mas eu gosto de fazer assim mesmo, com a mão espalhar bem. E a gente vai deixar secando. Agora eu reservei aqui massa cinza, da nossa parceira em QA, né? Peguei um pedacinho de massa aqui, mais ou menos uns 20, 30 graminhas. E vou fazer algumas bolinhas em vários tamanhos, tá? Bolinhas variadas, bolinhas pequenas, micro bolinhas. De um grama, meio grama, um grama e meio. A quantidade vai depender da quantidade de crateras que você vai querer que tenha o seu planeta. Como a bola de 100 milímetros ela é bem grande, então eu vou fazer mais ou menos uns 20 bolinhas para fazer bastante crateras. E se você é novo aqui e ainda não conhece o nosso Instagram, vai lá seguir a gente, é o arroba modelando em biscuit. A gente sempre posta tudo lá em primeira mão. A cola da bola de isopor já secou, então agora a gente vai pegar essas bolinhas de massa cinza e vai aqui, ó, unindo na bola de isopor. Como ela está com cola, revestida com cola, então elas vão grudar bem fácil. Então a gente vai colocando assim, ó, aleatoriamente, né? Elas, uma bem afastada da outra. E é só ir dando a volta na bola de isopor e ir aplicando todas essas bolinhas. Uma ideia bem legal são esses planetinhas para pendurar e decorar o quarto de criança. Fica lindo, gente. Dá para fazer lua, né? Dá para fazer planetas de várias cores, de vários tamanhos diferentes. Fica bem legal. Depois de colocar todas as bolinhas, é interessante você deixar elas secarem um pouco, né? Pelo menos uns 30 minutinhos. Elas darem uma leve ressecada para poder a gente continuar, tá? Então, enquanto isso, eu reservei aqui cerca de 350 gramas de massa cinza. A gente vai abrir essa massa numa espessura bem fininha, usando um rolo maciço. Tem que abrir bem para que essa massa dê para revestir toda a bola. Se ficar alguma bolinha ou uma imperfeição aqui na massa, não tem problema. Até porque a superfície dos planetas são totalmente disformes, né? Cheia de crateras. Então, não tem problema nenhum, tá? Muito pelo contrário. Vai dar até um ar mais natural. E agora a gente vem com a massa. Que já está aqui bem fininha, né? Bem longa. Dá para revestir toda a bola. E a gente vai jogar essa massa por cima da bola desse jeito, ó. Spalmando. E sempre arrumando aqui as laterais. Puxando com cuidado aqui para os lados. Até unir todo o excesso de massa aqui na parte de baixo. A gente vem fazendo um carinho aqui com a palma da mão, ó. Nesses excessos que estão ficando aqui embaixo. Sempre puxando para eles irem se unindo aqui embaixo. Eu deveria ter aberto essa massa um pouco mais longa. Mas tudo bem. Vai dar para salvar aqui ainda. Vou arrumando aqui com um rolinho de abrir massa. E vou cortar aqui o excesso. E vou arrumando, né? Com a palma da mão. Aqui onde a gente cortou, né? Essa parte de baixo. Onde ficou cheio de imperfeição. É só a gente vir com bastante delicadeza que a gente consegue arrumar tudo direitinho. Como vocês podem ver, não é uma peça muito difícil de se executar, né? Quanto mais atenção você tiver, mais cuidado você tiver, melhor vai ficar o resultado da sua peça. Percebam que aqui embaixo ficou as marcas, né? Como eu não abri bastante a massa, ele ficou com essas dobrinhas aqui. Mas nada que não dê para arrumar com um pincel modelador mesmo. Como eu falei para vocês antes, né? Os planetas, eles não têm a superfície lisa, né? É cheio de imperfeições. Então não tem problema nenhum. E sempre suavizar tudo alisando com a palma da mão. Se ficar alguma bolinha de ar, não tem problema. A gente pega um palitinho de dente, faz um furinho aqui do lado, ó. Tira o excesso de ar. Vem com o pincel modelador. E fecha esse buraquinho novamente. Gente, olha só um detalhe. Eu usei aqui massa cinza, mas eu poderia muito bem ter usado a massa natural mesmo. Como eu vou aplicar a tinta spray, então não importa a cor que tiver por baixo, que vai cobrir tudo com a tinta. E depois de arrumar bem a massa, né? Tirar todas as emendas. Vou pegar aqui um boleador e a gente vai pressionar aqui nessas bolinhas, né? Formando aí as crateras do planeta, né? Ou da lua. E caso você queira destacar ainda mais essas crateras, é só ir dando beliscadas aqui em volta desse círculo. Que assim a gente vai deixá-las bem mais em evidência. Isso vai dar um destaque ainda mais, né? Ao nosso planetinha. E agora eu venho aqui com a escovinha de lavar roupa. E vou dar leves batidinhas aqui na massa, né? Pra deixar essa textura. Caso você queira fazer mini crateras, é só pegar um boleador menorzinho também. Fazer vários furinhos também. Que vai ficar também uma textura bem legal, tá? Mas pra mim aqui já tá o suficiente. Vou só reforçar aqui mais as crateras. Colocar mais um pouco de textura de escova. E pra mim já tá de ótimo tamanho. Agora vamos deixar secar. Depois que secar bastante, eu deixei secando por três dias aqui, ó. Tá fazendo bastante sol aqui. A gente vai aplicar aqui a Super Color. Prata cromado da Tech Bond. Mais ou menos uns 30 centímetros de distância, né? A gente tem que deixar da peça pra o aplicador. E é só tacar a tinta. Olha só. Fica muito, muito lindo esse tom cromado. Eu recomendo que vocês deixem a peça secar pelo menos uma semana pra poder aplicar esse tipo de tinta, tá? E agora eu vou espetar aqui no isopor. E vou deixar ela secando aqui ao ar livre. Depois que secou, eu dei mais um ademão. E olha só o resultado. Um brilho incrível. E só depois que a tinta secar bem, secar totalmente, é que nós vamos fixar a nossa peça na base. Eu tenho aqui uma base de biscuit mesmo, né? Que eu já mostrei pra vocês aqui no canal como fazer. Eu vou perfurar ela bem aqui no centro, usando uma estequinha de ponta. Vou colocar uma gotinha de cola instantânea Tech Bond número 2 no meio desse furinho. E vou fixar metade de um palito de churrasco bem aqui no centro. Se vocês procurarem aqui no canal, tem várias aulinhas de bases pra você colocar suas peças aí. Uma mais linda que a outra. Agora eu vou pegar aqui o planetinha. Vou colocar cola instantânea aqui no furinho do palito, né? Que a gente tinha deixado secando. E é só a gente fixar aqui na base. Vou enfiar aqui todo o palito. Dá uma leve pressionada, né? Pra que a cola faça efeito. E finalizamos o nosso planeta B612, gente. Tá aqui a peça prontinha pra colocar aí seu pequeno príncipe, seu astronauta, pra decorar aí sua casa, seu quarto, pra presentear. E também pra faturar uma graninha aí, né? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.